Paralara! Voltamos! Voltamos com o show de artistas! Show do esporte aqui no Jardim Botânico! Terra de Mário Vasconcelos! Diretor responsável da Grande Globo! E Isabela Varias! Diretora artística da Grande Globo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ever, Hugo de Leão! Hugo de Leão para Emerson Sheik! Horacio Beralta bateu! No travessão! E ainda desviou! Foi um chute perigoso, Horacio Beralta! Ever! Olha aí, Perbeto! Bebeto Matão! Para fora! Foi para fora, Bebeto! Fred está jogando pelo Verdugo! A Marília vencendo 3 a 1! Capitão de Vida passa mais a Sávio! O Eterno Camisa 10! E aí, o Montilho não vai bem nessa! Ever! Hugo de Leão! Lançamento do Raios de Barão, Horacio Beralta! Horacio Beralta! O jogador, Horacio Beralta! Emerson Sheik! Bebeto! Bebeto contra Fred! Bebeto ganhou, mas deu pra vó! Bebeto é raça! Bebeto é... Bebeto foi da raça! Lembrando no 94! Lembrando a Copa de 94! Vamos lá, gente! Caiu o Ribeiro! Ricardinho! Passou! Fred! Hugo de Leão jogou pra fora! Ricardinho jogou no Fred! E o Hugo de Leão jogou pra lateral! Capitão de Vida! Ricardinho! Ricardinho chutou! Valeu! Bebeto ganhou! Nossa bola do Ricardinho! Sábio! Sábio contra o Olhas Peralta! Hugo de Leão e o Rá juntou a bola no outro! De qualquer jeito a bola do Verdugo! Catevilha! Ricardinho! Montilho! Ele que por enquanto fez o primeiro gol do Verdugo! Tá batido! Tá aí o Fred! Montilho! Bateu! Pegou! Cacilhas! Foi muito bem, Montilho! Ganhou lateral! E o Hugo de Leão! Falta do Hugo de Leão no Caio! O Hugo de Leão foi... Pra aí! Olha o chute! Foi o Montilho! Bateu direto! Falta o Hugo de Leão! Fez a volta do Caio! Caio tocou pro Montilho! Montilho bateu cruzado! Levou perigo pro Cacilhas! Tiro de meta! O goleiro Cacilhas tá jogando o Hugo de Leão! O eterno capitão do Grêmio! Lançamento do Rágeo passou pro Rágeo passou pro Rágeo, mas o Rágeo não foi bem nessa! Jorge Campos! Fred! Lançamento do Montilho! Lançamento do Montilho! Sábio! Ricardinho! E aí o Capitão e Vila tava muito atrás da bola! E o Cacilhas tá jogando! O Ricardinho não conseguiu acertar a jogada! O Hugo de Leão! O Uruguai e o Hugo de Leão! Olha essa Peralta! Lá vai Peralta! Jogou em cima do Montilho e o Gão lateral! É, velho! Hugo de Leão! Emerson Sheik! Hugo de Leão perdeu a bola! Caio Ribeiro recebeu! Caio! Gol! Gol! Golaço! Caio Ribeiro! Caio Ribeiro! Agraventou! Que golaço! Segundo gol do Verdugo! E o Verdugo lá pra cima! Olha o Caio! Quase! Empata o jogo! O Caio Ribeiro tá querendo fazer mais um gol, hein? O Verdugo diminuiu! Três para o Marília e dois para o Verdugo! Cacilhas tá jogando! Olha aí, meu Deus do céu! Montilho! Jorge Campos! Sávio! Ô, Sávio! Não foi bem o Camisa 10! Vamos lá! Hoje o Sávio tá com a 7, mas no Centenário o Sávio foi 10! Noventa e cinco! Direto do turno do tempo! Tá aí o Hebeiro! Hugo de Leão! Horácio Peralta! Contra o Sávio! Horácio Peralta ganhou! Bateu! Bateu na trave! E o Sávio tá jogando! Bola do Verdugo! Fred! Fred! Passou! Rúco de Leão! De novo! Fred! Passou a bola! Passou a bola! Sávio! Ricardinho! Foi o Ricardinho que chutou essa bola pra bora! Foi a tabela do Fred com o Ricardinho, mas a bola não entrou! Cacilhas! Bebeto! Hebe! Horácio Peralta vai pra cima! Reage mais o lançamento! Ei! Jorge Campos! Não entrou! O Hugo de Leão tava na cara do gol, mas não conseguiu fazer o gol! Sávio! Fred! Montilho! Três para o Marília, dois para o Verdugo! Olha a Super Alta! Caio Ribeiro! Caio bateu! Olha aqui o Caio que vai fazer mais gol, hein! Quando o Romário saiu do Flamengo, foi o Caio que resolveu e trouxe uma Copa Mercosu do Flamengo, hein! Foi o Caio! Caio artilheiro! Cacilhas! Sávio! Bebeto! Bebeto se enrolou! Ricardinho! Fred! Fred bateu! Pegou, Cacilhas! 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 Rage! Heber! Bebeto! Fred na marcação, mas o Bebeto atrasa para o Cacilhas! E o Rage! Valeu! Valeu a tentativa! Valeu a tentativa! Caio Ribeiro! Mantilho! Bebeto tentou cortar mais a bola do Ricardinho! Fred! Olha o Fred! Bateu! O Cudeleão de novo! Estão no olho interessante o Fred contra o Hugo de Leão! Vamos lá! Levantamento do Capitão de Vilha! O Cacilhas tirou essa! Emerson, chega e roubasse! Sávio bateu! Valeu, Sávio! Valeu a tentativa! O eterno anjo olho! Camisa da Jogávia! Cacilhas está jogando! Goleiro campeão mundial! Com toda a tranquilidade do mundo! Ricardinho! Sávio! E aí, devolveu para o Cacilhas! Cacilhas, a gente vai para o Hugo de Leão! O Hugo de Leão tentou o lançamento! Bola do Verdugo! Vamos fazer um dois, tenta tocar uma bola! A gente apenas só fazia uma palestra de capa! Ricardinho vai cobrar o lateral! Ricardinho atrás do meu Jorge Campos! Ricardinho! Caio Ribeiro! Bola do Verdugo! Amarilha com o Hever! Heverton Shake! E bobiou! Caio Ribeiro! Passou o Cabo de Vilha! Aí o Rage ganhou! Rage! Cacilhas! Olha o Cacilhas! O Cacilhas! O Cacilhas, bobiou! Montilho! Olha a jogada! Caio Ribeiro! Olha o Caio! Por cima! Por cima! Foi por cima o Caio Ribeiro! Olha a jogada! Caio Ribeiro é melhor que o Neymar, hein? Está jogando mais que o Neymar e o Caio Ribeiro, hein? Sábio! Montilho! Montilho! Montilho atrás! Ih, não foi bem! Rage! A torcida do Verdugo pede Caio Ribeiro na seleção brasileira! No lugar de Neymar! Ricardinho! Fred! Olha aí, meu Deus do céu! Montilho! Montilho caiu! Olha a jogada! Jogada errada do Montilho! O Bebeto cortou! Ricardinho! Vai, Ricardinho! Ricardinho está jogando levantamento, tiro de meta! Três para o Amarim e dois para o Verdugo! Bebeto! Perdeu para o Fred! Horácio Peralta tentou se segurar, mas não conseguiu! O Fred ganhou! Capitavilla lançou errado! Foi o sábio que não sou o Capitavilla! E não deu certo! Olha a jogada! Olha aí, meu Deus do céu! Bebeto chutou, desviou! Montilho! Perda, só o senhor dele! Só o senhor dele! Fred! Sábio não deu! Rage! Eu gosto! Trabalha a porta! Olha a super alta! Sábio ganhou! Sábio ajudou para a frente, mas a bola foi para fora! Lateral para o Amarilha! Rage! Deixou no pé do Cacilhas! Hugo de Leão! Tiro de Beto está cobrado pelo goleiro! Jorge Campos! Ricardinho! Réber bobeou! Ricardinho de novo! Fred! Devolveu! Que jogada! Olha o Ricardinho! Tirou o Bebeto! Jorge Campos! Saabio! 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 Ricardinho! E tirou o Heber! Jorge Campos está jogando! Avisando! Quem quiser contratar os meus trabalhos! As minhas gerações do Gavião do Aterro! Por favor! Ligue para 83404778! O e-mail é gaviãoaterro.2007.gmail.com Orkut Gavião Aterro 2012! Facebook Gavião Aterro! Vocês podem... Podem entrar em contato que estamos às ordens! Montilho está jogando! Ricardinho! Montilho! Olha o Fred! Olha o Fred! Fred! GOOOOOOOL! É do Fred! Arrebentou! Fred! Mata Maru Verdugo! Quem é rei não perde a majestade! Fred! É o nome da fera! Três Maru Verdugo! Três Maru Amarilha! O Fred foi oportunista! E o goleiro Carciras, coitado! Não pode fazer nada! Três Maru Verdugo! Três Maru Amarilha! Loutoranga é o jogo, Réber! Ricardinho jogou ali na fora! Vamos lá, gente! Olha o Ricardinho! Olha o Ricardinho contra o Raje! O Raje na marcação do Ricardinho perdeu para o Raje! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Defendeu o Peralta! Jorge Campos! Jorge Campos! Espetacular defesa do Jorge Campos! Acho que eu deixo a cobrada pela Raje! Emerson Sheik! Jorge Campos! Jorge Campos! Jorge Campos! Defendeu o chute do Emerson Sheik! E o Horácio Peralta levantou! Olha aí! Jorge Campos! De novo! Horácio Peralta! Bebeto! Subiu! Mas agora o Jorge Campos foi sensacional! Sensacional! Lá vai! O Ricardinho! Caio Ribeiro! Tentou o Sábio! Mas o Caio cruzou certinho para o Sábio! Certinho! Faltou sorte para o Sábio na hora da conclusão! Cacilha está jogando! Hugo de Leão! O Hugo de Leão perdeu a bola! Caio! Fred! Fred chutou em cima do Rebber! Lá vai o chute de manária! Do capter vinha! Subiu demais! Vamos para o comercial! Voltamos ao jogo de artistas!